Saudações meus queridos, eu sou o Kryon do Serviço Magnético. Muitos nesse lugar nunca ouviram algo assim. E há muito para vocês discernir. Nós dizemos isso todas as vezes. Há uma realidade que diz que isso não pode estar acontecendo. Que há apenas um ser humano falando. E nada mais. Então é aqui que começa o seu discernimento hoje. Será que isso é tudo o que há aqui? Deixe-me dizer-lhe o que eu vejo. Neste lugar, sua família real começa a chegar. Uma comitiva esotérica está chegando. Eles estão rodeando a sala. E cada um de vocês conhece pelo menos alguns deles. Do outro lado do céu, do véu, há muito. A maior parte é amor e compaixão por quem está aqui. Você pode dizer que esta é a sessão dos aplausos. Pois eles estão aqui para parabenizá-los. O fato de estar sentado aqui. Meus queridos, tudo é sabido sobre vocês. Como um membro de uma família amoroso, saberia tudo. Tudo é sabido, tudo é sabido. O motivo por você estar aqui. As dificuldades que você pode estar encontrando. A cura para qual veio. A celebração que você deseja. Até mesmo aqueles que não acreditam que isto seja real. Eu desafio você a sair da caixa de realidade na qual você está. Não julgue isto com uma mente linear. Você acredita no amor? Mostre para mim. Coloque isto dentro de uma caixa. Você acredita em compaixão. Mostre para mim. Dê-me a matemática disto. Há muito mais aqui. Do que aquilo que você compreende. Você compreende Deus? Você compreende Deus? Você conhece a própria criação do planeta? Quando você olha para o universo. Você compreende tudo, não é? Por que você julgaria isto? Por um momento. Apenas por um momento. Jogue fora a caixa do julgamento. e use o discernimento que é emocional e intelectual e compassivo. tudo de uma vez só. Há mais do que você sabe? Isso então poderia ser real e acurado? Será possível que há um Deus amoroso? Eu falarei sobre isto mais tarde. Será possível que há um novo tipo de ser humano se desenvolvendo neste planeta? Onde você se encaixa? Será possível que você já tenha vivido antes? Muitas vezes. Você poderia ser uma velha alma? Você poderia ser uma velha alma? Uma que tem estado neste planeta há muitos, muitas centenas de anos. Há algum motivo para você estar aqui hoje? Eu quero dizer que há. Há aqueles neste grupo agora. Que precisam sentir o amor que temos por você. Eu quero que você abandone toda a realidade ao seu redor. esqueça sua situação ou o que outros disseram ou os problemas que você encara. E por um momento no tempo, fique aqui e seja amado pelo Criador. Sinta a cura que você pediu fluindo por você. Eu quero que você saiba quem sua verdadeira família é, a grande família. mais amor do que você pode sustentar. É isso que nós temos por você. Nós conhecemos seu nome. Cada assento que existe aqui. Cada um que está de pé. Nós sabemos quem você é. Sabemos tudo sobre você. Há uma benevolência aqui. Há uma beleza que você não pode descrever aqui. Há uma beleza que você não pode descrever aqui. e você vai embora. E veste de forma diferente. Tudo isso está mudando. Esse Criador conhece você a cada momento. Nós permanecemos de pé ao lado da sua cama quando você está dormindo. Nós amamos você até mesmo quando você está dormindo. Estamos lá o tempo todo. Não há nenhum edifício ao qual você precisa se reportar. Você não pode colocar mais Deus dentro de uma caixa. Este é o discernimento. Será real. Ele se separa daquilo que foi dito a você talvez. Mas já é tempo para mudanças. O planeta está movendo-se adiante de tantas formas. E o relacionamento entre a humanidade e Deus é a maior coisa de todas. Você pode sentir, você pode acreditar, você pode aceitá-lo. Se você puder, você sairá daqui diferente de como chegou. Então, para o final de semana, pedimos para suspender sua crença linear e lógica. Esteja consciente da energia, da benevolência e do amor que está aqui para você. Não há nada negativo aqui. E se você pensa que está, isso está em você, não vem daqui. Pois a única coisa que há aqui é amor e compaixão por você. Este é um planeta em mudança e começa um ser humano de cada vez. a sua compaixão e compreensão, muda os seus arredores e você sai daqui curado, curado de tantas coisas. Eu quero que você se junte a nós em uma aventura de benevolência. E assim é. E assim é. E assim é.